Música Aqui, ali, em qualquer lugar do Brasil tem produtos da Champion Saúde Animal, com certeza e na sua região também tem. E hoje nós estamos em Cáceres, no Mato Grosso, aqui no Empório Agropecuário, para mostrar também mais uma loja que representa os nossos produtos. Comigo, o Ricardo, que é o nosso representante, é o dono aqui da loja. Ricardo, é um prazer muito grande estar aqui com você. Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo em paz. E como é que está Cáceres? Cáceres está muito bem. Estamos num período... Cáceres é movido no setor agropecuário, então nós estamos sentindo menos o impacto do Brasil aí. Esse negócio de crise, né? Se a gente não se deixa contaminar pela crise, tudo vai bem, não é? A gente fala de crise pelo hábito, mas nossa região está boa, nossa região não tem crise, não. Aliás, o agronegócio do Brasil inteiro, né? Nós somos, sem dúvida nenhuma, o grande motor que move o agronegócio, é o grande motor que move o Brasil, sem dúvida nenhuma. E aqui, e a sua loja? O que o amigo da região de Cáceres pode encontrar, além, é claro, de D-Fly, Vermisal, D-Fly S3? O que mais que ele encontra aqui? Olha, nós temos de tudo um pouquinho. Temos toda a linha de medicamentos em geral, vacina, rações, ração para bovino, ração para equino, ração de cachorro. Temos uma grande parte na linha da Champion, né? Que é a linha do D-Fly. Nosso foco é o D-Fly S3, que nós temos uma grande incidência na região de produtos de mosca, carrapato. E vendemos bem o Vermisal também, né? Temos um bom apelo ao Vermisal, né? Que bacana. O que eu achei legal aqui na sua loja, é que o pecuarista que vem a Cáceres não precisa ficar andando em muitos lugares aqui, em contra de... É bem surtida a sua loja. Exatamente. Nós estamos... É o que você falou. Nós estamos... Nós temos de tudo um pouquinho e estamos na avenida. Então, precisa entrar pouco para dentro da cidade. Eu achei bacana. Tem sela, tem arame, precisou de fazer a cerca aqui, você encontra arame em quantidade, arame farpado, liso, tudo que você precisar. Tem até mate de tereré também. Enfim, aqui não perde viagem. Não perde viagem, não. O mate de tereré pegando o seu gancho é uma rotina nossa aqui. Todo dia o amigo, os amigos, o produtor vem aqui e dá uma informada no mercado do boi, como que tá, como que não tá. Toma o tereré. O tereré nosso aqui é tradicional. Antes de sair o café de manhã, já tem o tereré no jeito. Que bacana. Parabéns para você pela sua loja, parabéns pelo seu filho. Ele não falou muito não, mas daqui um menino bonito. Parabéns para você, pela sua loja, pela cidade também, ok? Obrigado. E tem só a agradecer a parceria com a Champion. A gente é que agradece, sem dúvida nenhuma. Amigo, aquilo que eu falei, aqui, ali, em qualquer lugar do Brasil, esse é o Brasil da pecuária. E onde tem pecuária, tem Champion. Champion, quem usa, recomenda. E onde tem pecuária, tem pecuária, tem pecuária.